É o anuário das mulheres brasileiras. Os números mais preocupantes mostram que 28% das mulheres acabam sendo assassinadas dentro de casa. Você tem esses detalhes aí, Luiz? Números surpreendentes. O ambiente doméstico é mais perigoso para as mulheres do que para os homens. Dentre as mulheres assassinadas no país, 28,4% morreram em casa. O número é quase o triplo da taxa entre os homens de 9,7%. As informações são do Anuário das Mulheres Brasileiras 2011, divulgado pela Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal e pelo DIESE. Os dados sobre o local de morte em assassinatos são de 2009. As mortes por assassinato de mulheres ocorrem, em primeiro lugar, na via pública, 30% dos casos. Em segundo lugar, em casa, com 28,4% e em terceiro lugar, no hospital, 23,9%. Segundo o Anuário. Está aí, portanto. São números que preocupam, preocupam muito, porque a gente percebe que a situação, apesar de leis, apesar de toda a evolução das discussões, dos debates, durante a Semana Internacional da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, muitos artigos em jornais, mas a gente percebe que a redução do impacto da violência contra a mulher, essa redução é quase que imperceptível. É essa que é a realidade. É, exatamente. Muitas vezes essa redução até pode estar acontecendo, mas como aumentam-se as denúncias, então dá a sensação realmente de que os números ou são os mesmos ou são ainda maiores. É uma realidade bastante difícil de se mapear de forma real. Você precisa da denúncia, você precisa realmente de todo um conjunto de fatores que podem revelar uma realidade diferente.